Música José Legói foi um ator. Nasceu no Rio Grande do Sul em 1920, morreu no Rio de Janeiro em 2003. Começou no Teatro do Estudante em Porto Alegre, mas era um ator de cinema e de televisão. Foi o principal vilão das chanchadas da Atlântida. Trabalhou em mais de 80 filmes, atuou em quase 40 novelas. Nós estamos no Parque Lage, que foi o cenário do filme Terra em Trânsito de Glauber Rocha. Aqui era o Palácio do Governador Filipe Vieira, um dos personagens, se não o personagem preferido de José Legói, que o considerava a altura do seu talento e de sua cultura. José Legói, aqui, no De Lá Pra Cá. Ele via uma criatura, uma personagem, quando ele pegava o texto e aquilo estava no papel, é como se ele tivesse que construir uma casa. Eu sempre tinha o Zé como alvo de algum filme meu. Eu sempre achava que eu tinha que ter o Zé. É um ator tão peculiar que faz falta. Nunca vai ter outro Zé Legói. José Legói nasceu no dia 16 de novembro de 1920, em Veranópolis, uma cidade colonizada por italianos no interior do Rio Grande do Sul. Era o filho mais novo de oito irmãos. Seu pai era russo e sua mãe americana. Desde ceia, ele entrou em contato com outros idiomas e aprendeu italiano, inglês e francês, o que lhe rendeu emprego nos Correios e depois um trabalho como tradutor e revisor na editora e livraria Globo. Roberto Farias é diretor de cinema, é diretor de televisão também. E ele conheceu o Zé Legói muito jovem, quando ele era jovem. Roberto, você entrou para Atlântida ainda muito garoto e o Legói já era um vilão, já era um ator, já era um galã? Ele não era um galã, ele era o bandido. Ele era o bandido. Ele fez muito sucesso no filme Carnaval no Fogo. Ele tinha acabado de chegar do exterior, onde ele passou vários anos estudando e tal. E era um perfeccionista. E era uma cara nova no cinema e fez um sucesso extraordinário, fazendo o papel do anjo. Enfim, era o bandido, era o bandido, era o primeiro grande bandido, eu acho, lançado pelo cinema brasileiro daquela época. Quando ele começou a fazer cinema aqui no Brasil, ele tinha uma experiência de teatro moderno. O teatro que ele viu nos Estados Unidos, ele aprendeu em Yale. Era um teatro mais avançado do que o teatrão brasileiro da época. O Cavaleiro poderia me ceder um cigarro? Pois não. Ele vinha com essa experiência, com muita visão de cinema, quer dizer, ter visto muito filme. E o que os atores de cinema brasileiros que tinham a formação era rádio, teatro, circo, teatro e revista. Então, o José Leogói era mais preparado. José Leogói iniciou sua carreira de ator no Teatro do Estudante, em Porto Alegre. E se formou em artes cênicas na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Morou em Nova Iorque de 1947 a 1949, quando voltou ao Brasil. Começou, então, a atuar nas chanchadas. O último filme de José Leogói foi Apolônio Brasil, o campeão da alegria, de Ocarvana. Mas você conhecia o Leogói lá atrás, né? Há muitos anos, há pelo menos uns 50 anos. Porque eu, quando comecei no cinema, eu comecei na chanchada. E era na época que o José Leogói pontificava. E eu era figurante de cinema. E eu ficava de longe admirando aqueles astros cinematográficos da época, que era Zé, Oscarito, Grandiotelo, Wilson Gray. Então, o meu primeiro contato com o Zé foi nessa época. Como é, Alcantarrando? Tá detenando esse pato, hein? Pelo que Deus, nós vamos ficar aqui muito tempo. A não ser que apareça aí um tal de Jesse Gorkle. Um dia que eu topar com esse cara, vou lhe rasgar o cartão. Tá entrando bem, hein, palhação? Ele era muito bom ator. Ele era um... Ele tinha, digamos, ele tinha a expertise da câmera. Ele sabia se comportar diante da câmera. E era uma estrela de primeira grandeza. Quer dizer, o Leogói, ele não era pouca coisa. Ele sabia disso, né? Se você quiser, por exemplo, pode conseguir dinheiro agora mesmo. Eu ando bem de vida e nunca neguei dinheiro a uma mulher bonita. Quem está pensando que eu sou? Saia já daqui, seu cachorro! Pra que esse barulho todo, minha filha? Calma, calma! O Zé era um grande ator. O Zé era um grande ator. E um ator de formação clássica, um ator de formação... Embora tenha feito, estudado teatro no começo da carreira dele no Brasil, e tenha começado tudo aqui, ele tinha o sonho da postura europeia. Ele tinha o sonho da sofisticação da representação inglesa. O Zé era muito erudito. José Leogói era conhecido por sua sólida e sofisticada formação cultural. Além de falar vários idiomas, tinha amplos conhecimentos de literatura e dramaturgia. Era amigo de grandes intelectuais de sua época, como os escritores Mário Quintana e Érico Veríssimo. Depois de cinco anos de chanchada, e quando começava o declínio da chanchada, eu aproveitei um convite para ir ao Festival de Cannes, para passar 15 dias e passei 10 anos na França. O escritor Mauro Alencar é pesquisador especialista em telenovela. Qual é a importância do José Leogói como ator? Qual é a novidade? Vera, para mim, a grande novidade do José Leogói é a modernização na arte de representar. Eu acredito que toda a bagagem internacional dele, contato com Érico Veríssimo, que lhe propiciou estudo nos Estados Unidos, um pouco da vivência na França também... Quando Leogói regressa ao Brasil e se desenvolve na Atlântida, nos filmes da Atlântida, e, na sequência, vai para a Rede Globo, em 73, começa uma carreira nas novelas, ele trouxe realmente uma construção de personagem muito diferenciada, seja no olhar, na entonação e na maneira como ele erguia as suas personagens. No início da década de 70, Leogói estreou em novelas. A sua primeira atuação foi em Ubof, de Braulio Pedroso e Lauro César Munins, na TV Globo. Ele atuou em quase 40 novelas e minisséries, fazendo com o autor Gilberto Braga uma parceria de sucesso. Leogói encarnou vários personagens marcantes nas tramas do autor, como Dança Indês, Água Viva, Louco Amor, Pátria Minha e a minissérie Anos Dourados. Ele fez seu... conquistou seu espaço também na televisão, né? Então, quase sempre, quando tinha um papel de milionário, era dele. O Leogói, ele sabia se comportar, ele sabia como parecer um milionário, né? A minha carreira está no meio. Os meus 25 anos são apenas o começo. Eu, agora mesmo, estou fazendo uma experiência nova, que é a televisão. Quem morreu? Quem? Cala a boca. Ela calou a boca, mas ninguém respondeu a minha pergunta. Pergunta. Quem morreu? Acaba de jantar que arroz e feijão não vai bem com má notícia. Então, estou certo. Morreu alguém. Jantar nesta casa nunca foi silencioso. Você viu os filmes da Atlântida. Comparando com o trabalho dele na televisão, qual é a diferença entre aquele Zé Leogói e esse da televisão? São diferentes? Para mim, são diferentes, sim. São. Porque, a começar que... nos filmes, eu vejo ele com uma bagagem de vida. Também tem isso, claro. Não é? Então, ele... E também, por ser começo, meio e fim. Pronto. Agora, quando ele vem para a novela, e, sobretudo, quando começa esse arco de desenvolvimento, por isso que é importante que você tenha cavalo de aço, o rebu, você vai acompanhando um aprimorar e essa construção mais detalhada. Ele se achava um ator... No fundo, ele se achava um ator além da chanchada, né? Quer dizer, que ele sabia que ele tinha mais a oferecer do que aquelas de brincadeiras que ele fazia na chanchada. Aquele estereótipo que ele criou. Aquele olho arregalado. É, não. E ele, mas, ao mesmo tempo, foram as chanchadas que deram a ele a dimensão nacional, que deram a ele a possibilidade de abrir novos horizontes pela vida. Porque ele criou um tipo, ele criou uma personagem clássica do cinema que é o bandido, né? O vilão. Idiotas! Então você pensou que podia enganar a mim? Escaramuxo, grande! José Lio Gói começou a trabalhar em novela de televisão em 1973. Até a inauguração do Projac, todas as novelas e minisséries da Globo eram gravadas nesse prédio aqui no Jardim Botânico do Rio. E José Lio Gói interpretou pelo menos 38 personagens. Mas o seu personagem mais popular foi, sem dúvida nenhuma, Edgar Dumont, da novela Louco Amor. Ele fez personagens de comédia e fez personagens de drama. O que você acha que ele se saia melhor? Dramático em si é, eu diria, o Bento Amaral, da minissérie O Tempo e o Vento, que ele foi fabuloso, com a cicatriz no rosto, inclusive, que é um ponto máximo da carreira dele. O Brigadeiro Campos, da minissérie Anos Dourados, que é de 86, que ele foi elogiado pelos militares, inclusive. O Brigadeiro Sosso está insinuando. Não estou insinuando coisa alguma. Eu estou lhe dizendo que eu sei, por A mais B, que você tem muita mulher. Temos as novelas do Gilberto Braga, que ele adorava também. O Edgar Dumont, de Louco Amor, cujo bordão, e eu não sei, popularizou-se intensamente. A novela foi ao ar em 83. E o Kleber, de Água Viva, que tornou-se o assassino do Miguel Fragonado, do Raul Cortes. Televisão ele gostava de fazer? Eu acho que não muito. Não muito, porque o Zé era um ator que pedia, quer dizer, quando eu digo pedia, que ele exigia do seu trabalho apuro, pensar no que vai fazer, ensaiar o que vai fazer. Ele chegava para gravar uma cena de uma novela, e os diretores reclamavam, pediam a ele que ele fosse rápido, e quase que dizia, não precisa nem representar, faz qualquer coisa aí, o importante é fazer. E ele sofria com isso, porque não era, não fazia parte do seu desejo, da sua alma, da sua ânima. Um dos filmes favoritos de Léo Gói era Ibrahim do Subúrbio, de 1976, onde ele pôde vivenciar um personagem bem diferente dos vilões pelo qual era lembrado. Casimiro de Abreu, seu personagem no filme, é um chefe de família que mora no subúrbio carioca de Quintino, metido a milionário da alta sociedade. Pois todo mundo diz, Adelinha é uma galinha, Casimiro é metido a besta, mas vive sempre na bosta. Gente pobre é assim, não tem nível cultural para falar de coisas do espírito e ficam falando mal os dos outros, coitados. O Léo Gói dizia que gostava de dois papéis que ele tinha feito, o de terra em transe e o do Ibrahim do Subúrbio. Mas você, você gosta do Léo Gói em que papéis? Eu gostava do primeiro filme que ele fez aqui, que foi o Carnaval no Fogo. Foi o que lançou ele. Era uma presença fortíssima, que o cinema brasileiro não estava acostumado. E gosto muito dele no Terra em Trânsito também, e gosto dele no meu filme, no filme do Roberto Carlos. Justamente por causa dessa... porque o papel foi inspirado nele mesmo. Quantos filmes você já fez? Um cinquenta, eu acho. Mas o que é isso? Uma entrevista? Sempre papel de bandido. Escuta aqui, rapaz. Sempre morrendo no fim. Qual é o seu maior desejo, Pierre? Em pelo menos um filme, consegui que o mocinho morra. Como ele reclamava muito que ele fazia vilão, ele me contou uma vez que os sobrinhos dele reclamavam que ele sempre fazia... Ele sempre apanhava, ele sempre perdia nos filmes, porque o vilão sempre perde, vai preso, etc. E isso me inspirou a escrever um papel para ele, aproveitando exatamente isso. Ele chega, ele é um... No metalinguagem que tem o Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, ele é um ator contratado para o filme que está sendo feito. E ele chega já dizendo que, dessa vez, ele vai ganhar do mocinho. Então, ele continua, dentro do próprio filme, se sentindo um grande ator, se sente na Champs-Élysées, se sente fazendo um grande papel, e, mas sempre com a preocupação de não perder do mocinho. Atira! Tira ali! Só temos mais um tiro, mestre Pierre! Então, vou estourar a cabeça do mocinho com ele! O que é que chame, meu Deus? Parece castigo! Cessar fogo! Cessar fogo! Pierre! Pierre! A guerra é finia! Pierre! Deixe de ser temoso, Pierre! O filme já está acabando! Já? Já! Nesse filme acaba tudo bem! Vamos fazer as fases! E eu não morro no fim? As últimas atuações de José Leogóia aconteceram na novela Esperança, de Benedito Rui Barbosa, em 2002, onde dava vida ao padre Romão, e no filme Apolônio Brasil, Campeão da Alegria. Dirigido por Hugo Carvana. Quando eu comecei a escrever o Apolônio Brasil, imediatamente eu percebi que determinado personagem que estava nascendo no texto podia ser o Zé. E aí eu desenvolvi o personagem para homenageá-lo. É a felicidade, é a joia de evil, e todas as malas coisas que... Call me with meals! Ok! Eu vou te chamar. Right! Miss Mary, a smile, clãs e money é ansiedade para resultados. So, as eles dizem, Mousa Obra! Of course, Dr. Boris. Dr. Miller has just called and she's on her way. Our first guest, Miss Guillemar. Muito prazer. Vou logo avisando. Com prazer, é mais caro. Se o senhor quiser, Professor Boris, pode falar inglês. Na minha profissão, eu aprendi várias línguas. Really? Você acha que ele se sentia ressentido por não ter... Nunca, praticamente, ter papel de protagonista? De primeiro... Primeiríssimo nome, você diz. Sim, de certo modo, sim. Ele era um ator internacional. Você veja a carreira dele no cinema, na televisão, e, enfim, por algum motivo, digamos assim, do Star System, vamos compreender assim, não é? Ele realmente primeiro nome de elenco nunca foi. Mas, mas, era sempre, sempre fazia parte do corpo de protagonistas. Isso, sem dúvida alguma. José Leogói foi um dos brasileiros que mais atuou no cinema internacional. Na França, participou de filmes como S.O.S. Noronha, de Georges Rouquier, e Escapade, de Ralph Habib. Além disso, trabalhou nos filmes Fitzcarraldo e Cobra Verde, de 1987, do diretor alemão Werner Herzog. Ele tinha uma autoestima muito grande e era muito bom ator, quer dizer, não, não, ele, praticamente, eu me lembro que eu, ele não gostava de ser dirigido e, principalmente, por mim, 18 anos, 19 anos, eu ia ajudar, bater o diálogo com ele. então, eu fazia o papel do diálogo do outro personagem e ele disse, por favor, Roberto, sem inflexão. Esse mau humor do Leogói é uma lenda ou era isso mesmo? Ele era muito mau humorado. Os amigos tentaram sempre decifrar de onde veio e por que esse mau humor. Eu, no meu olhar, no meu entendimento, o mau humor do Cé era resultado de uma sofisticação dele. Ele conhecia os grandes mestres, os grandes filósofos. Ele era um... Por isso que ele se sentia muito superior a quem estava em volta dele, né? Então, ele gostava de conversar com aqueles que tinham um nível parecido com o dele. José Leogói morreu no dia 10 de dezembro de 2003, depois de ter sido hospitalizado por problemas respiratórios. Na ocasião, ele trabalhava com o amigo e diretor Cláudio Cães em um filme autobiográfico em que ele narrava a própria trajetória artística. O documentário Eu, Eu, Eu José Leogói só estreou em 2011, oito anos após a morte do ator. Agora é engraçado, a gente não pode dizer que ele teve uma decadência na carreira. Ele não teve isso. Não teve, porque você pega, por exemplo, uma novela de 99, como foi Força de um Desejo, ele fazia um outro banqueiro, era Felício Cantuária. E também era um papel que você notava que os autores haviam escrito especialmente para ele. Mas o importante é aquela construção que o autor possibilita ao ator realizar. E isso ele sempre realizou com muita perfeição. Você pode observar que até o andar dele se modifica de papel para papel. é assim que vai ser. Pois é. Salve. Fala, minha velha. Pode falar, não tenha medo, não. É uma gente boa, Vinícius. Toma nota. Vai tomando nota de tudo, viu? Tá tomando nota de tudo. Tudo pela senhora, minha velha. Não, nem se preocupe. Tudo no que dá certo. Vá tranquila. 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 Legenda Adriana Zanotto